Salve família, seja bem-vindo a mais um videozinho aqui no nosso canal. Bom, pra você que não me conhece, meu nome é Diego Chinari, moro em Portugal há 3 anos e conto um pouco pra vocês sobre como é a vida aqui em Portugal, a vida de um brasileiro em Portugal, a vida de um imigrante aqui na Europa, tá bem? Pessoal, o vídeo de hoje, acho que é o segundo vídeo do ano, postei um videozinho ontem, né? Sobre o primeiro dia do ano, falando pra vocês algo que eu acho muito importante. Às vezes pode ser engraçado, às vezes pode ser uma informação importante pra vocês, mas eu acho que no geral é bem importante. O que não fazer em Portugal? Pois é, a gente tá vindo emigrar, no caso vocês, estão vindo emigrar pra um país que não é nosso, né? Então, sim, existem algumas situações que a gente possa evitar pra poder se dar bem e existem situações que a gente possa também evitar por conta do respeito, por conta do respeito da cultura do próximo, tá bom? Então, fica até o final, então, que são várias informações importantes que eu acho que você vai gostar. Beleza? Então, bora pro vídeo, pessoal. Bom, pessoal, e o primeiro tópico que eu vou falar, que eu acho um tópico até um tanto interessante, né? É isso mesmo, pessoal. O joia. No Brasil a gente é muito habituado, muito comum a passar pelas pessoas na rua, no trânsito e... Beleza? Como é que vai? Tudo bem? Obrigado! Até a próxima! E aqui em Portugal é um pouquinho diferente. Vocês vão ver, vocês podem achar um pouco estranho no começo, né? Com várias coisas de culturas diferentes, a gente começa a observar de uma forma diferente até se habituar. Então, aqui em Portugal não é normal, não façam isso, né? De estar no trânsito, por exemplo, e dar um joia pra alguém. A pessoa não tá entendendo muito bem, sabem o que significa o joia, claro. Mas, pô, deixa o cara passar, o cara só fez isso, parece que foi minha obrigação fazer isso. E não foi. Aqui, normalmente, eles costumam estender a mão. Exatamente. Então, passa o João, boa, João. Passa a Maria, ô Maria, o cara no trânsito dá a passagem pra você, você... Obrigado! Até a próxima! Liga o pisca, os quatro pisca, pra agradecer que o cara te deu a passagem. Então, aqui é comum esse tipo de abordagem, esse tipo de agradecimento. Não é comum o nosso dedão, o nosso joião, muito menos faça isso, não sei o que é, enfim. Então, aqui é muito comum o estender da mão, tá bom? Então, não faça isso. Precisou agradecer alguém, cumprimentar alguém? Estenda a mão, que é muito melhor do que o nosso joia, tá beleza? Esse é o primeiro, bora! E continuando no mesmo assunto de trânsito, cara, aqui em Portugal, essa é uma informação importante, tá? As outras são um pouco mais engraçadas, né? E até curiosidades, mas essa é a questão de lei, a questão de que você pode ser até preso. Antes disso, pessoal, eu vou dar crédito a esses vídeos. Tem dois canais que eu vi, que é a Lari Hugo e o Diário de Portugal, que são canais bastante interessantes, que vocês também podem seguir, que eu me baseei no vídeo deles pra fazer um vídeo também pra vocês, tá bem? Você tá na faixa de pedestres, cara. Aqui em Portugal é ao contrário do Brasil, literalmente. No Brasil, você, pedestre, para na faixa, olha pra ver se tem carro, e aí daí, se você tiver a certeza que o carro parou, você atravessa a rua. Não é assim que ensinamos nossos filhos, não é assim que falamos com todo mundo. Pronto, é dessa forma. Aqui em Portugal é ao contrário, pessoal. Aqui em Portugal, você que estiver conduzindo, atenção, porque os pedestres, eles se jogam na faixa. Não tem essa, pessoal. E se você atropelar, você vai pra cadeia, não tem conversa. Então, imagina, cara, você acabou de chegar pra Portugal, vendeu um monte de coisa, uma grana, filha da puta pra conseguir vir pra cá, a família, tá começando a se estabilizar, tá trabalhando, arrumou um apartamento, tudo certinho, e não muda essa consciência de que o pedestre tem que esperar. Não, aqui quem espera é o condutor, tá? Pedestre, pião, né? Aqui é chamado de pião os pedestres. Então, atenção, velho. Começou a andar o carro, de longe, já viu uma faixa de pedestre, uma passadeira, que é chamada de passadeira, já reduz o carro, abrando o carro, abrando é reduzir, né? E vai reduzindo o carro, vai reduzindo a velocidade, porque do nada vem um senhor, uma senhora, vem uma criança, vem uma pessoa, e, tipo, às vezes as pessoas nem param e olham pra você, não. Às vezes a faixa tá ali e a pessoa já entra direto na faixa. E você, condutor, tem a obrigatoriedade de parar, tá? Pelo amor de Deus, não venha com essa história de que, não... Cara, se você encostar no pedestre aqui, você tá ferrado, tá ferrado, né? Então, não façam isso aqui em Portugal, beleza? Bora pro próximo. Bom, meus amigos, e as moças que estiverem assistindo? Não. Não faça isso em Portugal. Pessoal, aqui em Portugal não tem essa cultura, não faça isso de chamar as pessoas de moças, as mulheres de moças, as jovens, e os rapazes, os homens de amigos. E aí, amigo, como é que vai? Ah, moça ali, moça, pega aquele negócio pra mim ali. Não faça isso, por favor, não faça. Mas a pessoa, de repente, ela vai se sentir que você tá sendo um tom abusado com ela, né? Um tom mais dentro de intimidade, algo que você, de repente, não tem com a pessoa. Se for um amigo seu, muito amigo, né? Tudo bem, cara, é normal, né? Eu já tenho amigos meus que são portugueses, que eu falo, e aí, brother, e aí, mano, e aí, meu amigo, como é que é, camarada? Pá, né? Já conhece meu jeito e pronto. E a gente vai trocando ideia e de boa. Agora, você não conhece o homem, né? Você tá no meio da rua, viu um homem. Você não vai chamar um amigo? Dá licença aqui. Não, velho. O senhor, né? Sempre, sempre. Ô, moça, com licença. Não, né? Aqui o pessoal costuma chamar raparigas ou senhoras. Aproveitando esse gap, a pessoa chama a outra de tu. Muita atenção. Tem muito brasileiro que gosta, que chega aqui, tem duas semanas e já quer falar português. Já fala o verbo de Portugal, já conjuga, já faz tudo, né? Pronto. Então, atenção. Não chame as pessoas de tu, tá? Por quê? Porque tu é algo muito íntimo, muito pessoal. Você vai escutar, com certeza, de alguém. Se você chamar a pessoa de tu, você vai escutar que a pessoa fala assim com você. Mas então, você me conhece de onde? Andamos juntos na escola? Somos vizinhos, por acaso? Pois é. Tu é algo muito próximo, entendeu? Você não conhece as pessoas. E mesmo que conheça, né? Você não tem intimidade, às vezes, suficiente pra chamar a pessoa por tu, né? Então, de repente, se for um irmão seu, um primo, ok, tudo bem. É algo mais íntimo, mais próximo. Agora, alguém na rua nunca chame por tu, tá? É um conselho que eu dou porque já aconteceu comigo e eu já ouvi essa história de já andou comigo na escola, né? Então, é cultural, então vamos respeitar, tá vendo? Então, não faça isso aqui em Portugal. Pessoal, e pra já, já vou deixar aqui um pedido pra vocês, um pedido especial, cara. 2022, tá? Vamos bater as metas da vida? Bora? Eu vou tentando bater as minhas e vocês? Tentando bater as de vocês. Mas pra bater as minhas, eu preciso da ajuda de vocês. Então, eu vou pedir pra vocês aqui já deixar o seu like no vídeo, se estiverem gostando. Se não estiver gostando, deixa o não gostei, não tem problema, tá? O que importa é que vocês mostrem se vocês realmente estão gostando do conteúdo ou não. E se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito, eu vou pedir encarecidamente pra você, se inscreve no nosso canal, amigo. Se inscreve, amiga e amiga. Se inscreve no nosso canal, ajuda demais a gente a expandir o nosso conteúdo, tá bom? 2022 é o ano das pessoas que vão vir pra Portugal. Eu creio que você vai chegar aqui. E pra isso, mais pessoas precisam receber o conteúdo. E eu dependo de você pra isso, tá bom? Então, já se inscreve, botãozão vermelho, ativa o sininho de notificações. Valeu? Grande abraço. Bom, pessoal. Outra coisa também que vocês não devem fazer aqui, é até um pouco cômico, tá? Pronto. No Brasil, você chega pra abastecer o carro, né? No posto de gasolina, que aqui em Portugal é chamado de bombas. E você chega no carro, desce, espera o frentista vir até você, perguntar. E aí, meu brother? Vai botar quanto hoje? Brother, tá sem dinheiro, bota vintão. Então, é normal que aqui em Portugal você, de repente, espere por isso. Mas não, meu amigo. Não. Aqui é diferente. Posso te falar que 95, 98% das bombas de gasolina, dos postos de gasolina, não tem frentista, tá? Existe um lugar ou outro, muito raramente. Eu, particularmente, nesses três anos e meio que eu tô indo aqui, nunca vi. Mas já ouvi relatos que existem lugares que existem, sim, pessoas que atendem, que colocam o combustível pra você. Mas aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal, você vai parar em cima, em frente a uma bomba da gasolina, né? E vai ver qual o número, vai lá dentro da loja de conveniência, paga, passa pra pessoa, pra atendente, qual é a bomba que você quer, qual é o tipo de combustível. Você vai lá fora e abastece. Existe também lugares onde você paga na própria bomba, né? Insere o cartão ou até as notas e dão o troco. Então, não fique esperando o frentista te atender. Não fique esperando alguém vir limpar seu parabrisa, alguém completar água, porque não vai ter isso aqui, tá? Então, não fica lá com a cara de tacho, lá, esperando, porque isso aqui não acontece, tá bom? Pessoal, pessoal, e esse tema agora é um tema que eu acho um tanto quanto importantíssimo pra você que mora até no Brasil e pra você que vem pra cá, pra Portugal, pra imigrar. Vamos falar sobre crédito, pessoal. Não faça isso, Portugal. Não saia igual um louco usando o seu crédito. E eu vou te explicar o porquê. As pessoas, às vezes, eu sei como é difícil. Eu sei, eu vivi 33 anos, 32 anos no Brasil, tá? Então, eu sei como é difícil, cara. Você comprar um telefone novo, você comprar uma moto, um carro, você comprar roupas da hora, roupas da moda, entendeu? Você vê seu colega ali com uma roupa maneira, da hora, você quer usar uma roupa igual. Eu sei disso, coisa difícil, tá? Então, eu falo com propriedade do que eu tô falando aqui agora pra vocês. Só que aqui em Portugal, você ainda vem a Portugal, você tem que mudar a mentalidade, né? Por incrível que pareça, os portugueses, eles correm de crédito, cara. Você liga pro português e oferece um cartão de crédito, eles podem até pegar, mas eles evitam o máximo ao usar o cartão de crédito, ao usar o crédito que eles têm, né? Porque é cultural, eles preferem usar o dinheiro. O cartão de crédito pode ser usado? Pode. Mas não é aquilo que a gente usa no Brasil. Tenho um cartão de crédito de 5 mil, vou lá, pouco, os 5 mil reais. E vou pagando aí, né, até Deus dará. A gente tem essa cultura, nós somos muito consumistas. Então, aqui em Portugal, não faça isso. Você vai chegar, você logo, se Deus quiser, vai começar a trabalhar, vai começar a ter seu crédito, vai ter um cartão de crédito, vão te oferecer empréstimo, vai poder ir numa loja, numa empresa de comunicação, financiar um telefone, um iPhone, uma TV, um computador, um tablet, e você vai ficar doido querendo falar, rapaz, nunca tive um iPhone 13. Vou lá na Noz, na Mel, na Badafone, vou financiar um, pagar 30 euros por mês. Aí você vai falar, pô, só 30 euros por mês pode ter um iPhone, mano? Cara, mas é 30 euros por mês, 4, 5 anos. E aí, é 30 euros por mês, né, do iPhone, é mais 80 da luz, é mais 60 da água, é mais a compra, é mais a renda, é mais o plano da telefonia, é mais um ginásio, é mais o plano de saúde. Então, não é 30 por mês, né? Então, né, entenda dessa forma. Crédito, pessoal, aqui, cartão de crédito. Não é igual ao Brasil, que você, por exemplo, tem um limite de mil euros, e eu quero comprar algo de mil euros. Vou lá e passo e falo, parcela em 10 vezes de 100. Aqui não funciona dessa forma. Você tem um crédito de mil euros, tem. Passou, é mil euros, tem que pagar na próxima fatura. Aí vai de você escolher a forma de pagamento. Como seria essa forma de pagamento, Diego? Através de porcentagens. Você pode pagar, no meu caso, eu tenho conta no Santander Tota. No meu caso, eu posso pagar 5% da fatura e mais os encargos, 10%, 20%, 25%, 50% e os 100%. Ou seja, escolha pagar 50% da fatura. Vou pagar 500 euros mais o crédito, mais os juros que vem junto à fatura. Então, não tem essa de parcelar em 10 vezes aqui, não. Usou cartão de crédito, é no primeiro tapa. E aí você paga a porcentagem que você acha melhor pagar em cada mês, tá bem? Claro que existe umas ressalvas, né? Por exemplo, o Alchan, se não me engano, e a Vorten, que tem uns cartões que eles passam em até 3 vezes sem juros. Mas não é o cartão do dia a dia, não é o cartão do seu banco. Cartões de banco, normalmente, são taxados dessa forma, tá bem? Outra coisa, pessoal. Aí, o pessoal tem muita ideia, eu falei agora há pouco, sobre, por exemplo, você faz um plano de saúde, um plano de internet, né? De TV a cabo, de internet, de telefone, pronto. Em todas as companhias que tem aqui, após 6 meses que você é cliente, né? E você não tem nenhuma fatura atrasada, e você tem o débito ativado, que é debitado diretamente na sua conta, fatura, você tem direito a um plafom, que é um limite, tá? Pra você comprar algum item dessa loja. Um exemplo, eu sou o cliente da NOS. Se eu quiser, por exemplo, hoje eu tenho mais de 6 meses já que eu só tenho a NOS, se eu quiser ir nela, por exemplo, e comprar um iPhone 13, um top dos tops, eu compro, né? Tem que dar um valor de entrada inicial, isso varia de acordo com o valor do item, mas, por exemplo, mas o valor inicial, tipo, no exemplo, é 200 euros. O telefone vale 1.500, no exemplo. Eu dou 200 euros de entrada, e parcelo o restante de 30 euros por mês. Pronto. É uma boa pra comprar um iPhone? É, velho. É sim. Mas pensa comigo, foi o que eu falei, velho. Você acha que só é a prestação de 30? Mas não é. Por quê? Seria a prestação de 30, mais o seu plano, vamos colocar aí mais 30 euros de plano, 60, ou seja, são 60 euros no seu ordenado que estão comprometidos. Se você ganha 800 euros, então você não ganha 800, você ganha 740, porque os 60 mensais ali você vai ter que ter. E aí vem renda, vem comida, vem transporte, vem água, vem luz, vem interno. Tá entendendo? Então, atenção, cara. Não se deslumbre, tá? Eu aconselho vocês que é o sonho de todo mundo ter as coisas, claro que é, gente. Mas eu aconselho que vocês juntem uma grana, né? Pronto, juntei. Eu quero comprar um item lá, um objeto de mil euros. Pô, mas só tem 800. Beleza, mano. E lá passar os 200, porque é uma coisa que você quer muito, eu até concordo. Mas, pô, bicho, junta uma grana, tente pagar em dinheiro. A gente tem essa cultura no Brasil de sempre pagar em crédito, crédito, crédito. E o que adianta você querer mudar de país, mudar de vida, mas não largar essa cultura que a gente tem, velho. A cultura que é negativa que a gente tem no Brasil, que todo o país tem uma cultura negativa. Não adianta. Mas essa cultura negativa a gente tem que deixar pra trás. A gente não pode carregar pra gente se a gente quer uma vida nova. Tá bem? Então, não faça isso em Portugal. Conselho meu. Bom, pessoal, vou falar também outra coisa. Não tenham preconceito, tá? Das escolas públicas e da saúde pública de Portugal. Exatamente. Ah, mas como assim, Diego? É porque a gente vem do Brasil que é bem assim. Que o seu filho só vai ser alguém, só vai ter um bom ensino se for de escola particular. Tá? E aqui não é assim, não. Não é assim, tá? E eu te garanto que não é. E isso eu posso assinar embaixo com o maior das certezas. As escolas públicas de Portugal são excelentes, velho. Excelentes. Eu tenho um enteado de 15 anos. 15 anos, uma idade crítica da adolescência, da puberdade. O moleque é foda. Tem um bicho, eu converso com ele, tá ligado? Eu fico viajando de tão inteligente que o moleque é. O moleque fala francês e inglês com 15 anos. Ah, Diego, mas então ele teve um ensino diferenciado? Não. Ele teve um ensino que todo mundo aqui em Portugal tem. Um ensino básico daqui de Portugal é esse. Então, você chegando em Portugal, você de repente vai olhar e fala assim, ah, eu tenho que botar meu filho em uma escola pública, em uma escola particular, pra ser alguém na vida, né? Porque tá na Europa, tem que ser foda. Brother, na escola pública, ele vai ser foda, só depende dele, tá ligado? Então, pra você que acaba chegando, eu acho um dinheiro até um pouco despreendiçado. Claro que você pode botar, fazer o que você quiser, gente. O dinheiro é seu. É só um conselho pra alguém que já tá aqui um pouco mais de tempo. O ensino aqui de Portugal é muito bom. É muito bom mesmo. O ensino de Portugal aqui, às vezes, dá de 10 a 0 em escolas particulares lá no Brasil, tá? Eu falo porque eu tenho uma irmã que estudou em escola particular por um bom tempo e, cara, não chega aos pés. Não chega aos pés, né? Hoje eu chego o Gui, né, que é o meu enteado, e às vezes vão trocar uma ideia no inglês, mas o moleque me bota no chinelo. Tá ligado? O moleque só assiste filme sem legenda no inglês. 15 anos. Nunca fez curso de inglês, tá, pessoal? Só na escola. Então, esse preconceito de educação que tem escola pública, escola particular, aqui não rola. Não façam isso, tá bom? Outra questão é sobre a saúde. A saúde de Portugal também é excelente, pessoal. É excepcional. Eu postei nos meus stories esses dias que eu fui levar a minha esposa pra fazer um exame de ultrassom, né? Meu baby tá chegando aí mês que vem, se Deus quiser. E, cara, parece uma casinha antiga. É incrível que pareça, né, velho? Aí você fala assim, pô, o aparelho é o primeiro mundo, né, não tem uma tecnologia. Mas não, cara, não é essa a questão, tá ligado? A questão daqui de Portugal, ela tem os aparelhos, muito bons, os aparelhos. Às vezes as estruturas são mais antigas, sim, são antigas as estruturas. Mas não é uma estrutura antiga que tem um vazamento numa parede, que tem uma goteira, que tem um mofo, que tem uma cadeira quebrada. São estruturas antigas preservadas, né, por serem antigas mesmo, tá ligado? Então, fica uma parada bem bacana, assim. Não tem, tipo, parece que você entra na parada antiga, mas a modernidade, as técnicas são totalmente atualizadas. Por isso que as pessoas estudam em escolas públicas aqui e viram médicos, doutores renomeados. Porque o ensino é muito bom. Então, você tem profissionais na área de saúde excepcionais, tá ligado? Eu tenho um doutor que eu trato da minha esposa, né, eu até publiquei o vídeo em que ele aparece, doutor Gabriel. Cara, o cara é fenômeno, o cara é referência em ultrassomografia aqui de Portugal, tá ligado? E atende no público, tá ligado? Eu não pago pra ser consultado lá, pra levar minha esposa pra consultar. Então, pra vocês verem como é que vocês têm acesso aqui. Então, tipo assim, claro que você quiser um plano de saúde, gente, eu tenho um plano de saúde, tá? Eu tô falando, mas eu tenho um plano de saúde. Eu pago, eu, minha esposa, e meu, eu, minha esposa e o filho, eu pago 28 horas por mês, tá? Eu posso fazer até um vídeo sobre isso depois, mas eu pago 28 horas por mês. Só que o plano, a saúde pública é, cara, é bom tanto quanto. Eu só fiz o plano, né, por conta do bebê, né, pra ter uma precaução, pra ter um respaldo melhor. Então, mas não que seria obrigatório, não que, na saúde pública é muito ruim e na privada é muito bom, não, não existe isso aqui. Então, não tem esse preconceito, tá bom? Quebre esses paradigmas de preconceito entre particular e público. Aqui não tem isso. Bom, pessoal, e esse último aqui, eu acho que vai rolar uns reitezinhos, acho que vai rolar uma polêmicazinha, mas eu tenho que falar, eu tenho que trazer o conteúdo pra vocês, né? Então, mas eu, né, não me importo muito. Então, eu vou falar, tá? Algo que vocês também não façam aqui em Portugal, que é esperar ter amizade com o português logo no primeiro dia. E tem a parte 2 desse assunto. Mas eu vou explicar pra vocês por quê. Ah, Diego, por quê? Porque eles são rancorosos? Porque eles não gostam de brasileiros? Não, gente, não tem nada a ver. O povo português é um povo muito reservado, né, eles ficam no deles. português. É claro que, tipo assim, não confundam. Você pode estar no café, tomando uma cerveja, tomando um café, e chega um cidadão do nada e dá bom dia pra todos. Isso não é um sinal de liberdade pra você ir lá e fazer amizade com ele. Não. Isso é um sinal de educação, é um sinal de cultura que eles têm aqui. As pessoas dão bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimentam, sem nem conhecer, e a toda a gente, tá? Então, não confunda isso. Só que o português, ele é reservado e ele não vai se abrir na primeira vez que você mostrasse que não indica não, tá? Diferentemente do Brasil, você pega um Uber, opa, bom dia, vai pra onde? Vai pra outra lugar. E o cara do Uber conta a sua história, tá ligado? Aqui não. Aqui você vai pegar um Uber e o cara fala assim, bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo. O ar condicionado tá bom? Tá, ok. 40 minutos de viagem, 40 minutos sem falar nada. Ah, o cara foi sego, o cara foi indelicado. Não, esse é o perfil, essa é a normalidade daqui de Portugal. então você espera fazer amizade. Ah, o português não gosta do brasileiro. Ah, o cara não gostou de mim. Não, gente, de repente ele gosta de você, só que ele não tem liberdade, não tem um espaço, não é de um dia pro outro que você vai ter essa liberdade com ele. E assim que você tiver, cara, você pode ter certeza que se ele tiver gostado de você e precisar tirar a camisa pra você vestir, já falei isso em outros vídeos, ele vai tirar a camisa e você vai vestir, tá bom? Então, não se assuste muito achando que você tá sendo rejeitado, ou algo do tipo, acontece, claro, em qualquer lugar do mundo. Mas não é uma palavra assim, né, generalizando, não pode generalizar essa situação. É normal que as pessoas esperem um pouco, dê um tempo até te conhecer, até poder, né, conviver mais com você. Então, amizade, primeiro dia, assim, né, meio difícil, tá bom? Bom, pessoal, e já, pra já, vou pedir a vocês aqui, né, se você já segue a gente lá no nosso Instagram, nosso Instagram tem notícias diárias que eu posto pra vocês, muita informação, enquetes, curiosidades, tá bom? Tento responder a todos vocês, se tiverem dúvidas, qualquer dúvida, pessoal, pode chamar lá no Instagram, ou pode deixar aqui, nos comentários do vídeo, que eu vou ter o maior carinho de responder pra vocês. Perguntas que eu não souber responder, pessoal, vocês podem ter certeza que eu tô indo atrás de informações corretas pra falar pra vocês, tá bom? Eu tenho um parceria com advogados, com passagens aéreas, né, temos uma empresa aí por trás da gente que nos assiste, né, e nos passa todas as informações que a gente possa passar pra vocês, as informações mais corretas. Então, se você não segue a gente ainda, eu vou deixar aqui embaixo, bem pra cá, ponto oficial, segue a gente lá, é bem bacana, tem muitas coisas, se tiver dúvida, pergunta, beleza? Tamo junto, e bora pro finalzinho aí. Então, família, se vocês estão gostando mesmo, curtiram, se não curtiram, tá tudo certo, eu tento fazer o som melhor pra vocês, tá bom? Eu só peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem aqui embaixo, o que vocês acham? Já passaram por isso? Se passarem, o que vocês fariam? Iriam parar na faixa, iriam tratar as pessoas de uma forma diferente, vão gastar o crédito de vocês? Então, comece aqui embaixo, deixa aí, é importante, eu gostaria de saber muito a opinião de vocês, tá bem, pessoal? Então, tomem começão 2020, já com o pé direito, já com o vídeo novo aqui pra vocês, não fique de fora, não fique de fora, 2022 é o ano que promete, já fiz um vídeo sobre isso falando, e esse ano vai ser o ano de vocês, então, ativa o sininho pra não perder nada, beleza, pessoal? Grande abraço, e até a próxima. eu vou deixar o próximo. E aí,